E a América Latina é o discurso do Brasil. Essa integração Brasil-América Latina e vice-versa pode render bons frutos políticos e econômicos nos próximos anos. Mas, para falar sobre a América Latina e a eleição, nós temos aqui a Kátia Saissi, que é socióloga, cientista política, que está lançando um livro chamado Campanhas Presidenciais, que está saindo pela editora Midianice. E ela vai contar um pouco do seu périto para fazer esse livro que interpretou eleições do Chile, Brasil e Venezuela e também outros quadrantes. Bem, Kátia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. E uma coisa, quanto tempo você se debruçou para fazer esse livro que nós estamos aqui tendo em mãos, Campanhas Presidenciais, que está sendo lançado agora? Olha, esse livro foi inspirado na minha tese de doutorado. Então, eu tinha feito a tese, eu levei cinco anos para fazer o doutorado entre as disciplinas e depois eu me dediquei um ano exclusivamente na captação de material e na redação. Qual foi a dificuldade que você teve para poder obter material? Hoje em dia, com a internet, não é tão complicado. A gente, então, toda a parte de legislação dos 20 países que compõem a América Latina estão disponíveis nos sites dos próprios governos. Então, isso é uma facilidade. Por outro lado, tem a dificuldade do idioma, que nem na América Latina a gente tem o Haiti, que toda a documentação é em francês. Então, eu tive que dar trabalho, ler toda a Constituição, lei de partidos, lei eleitoral, porque a minha ideia era realmente compreender como que se dá as eleições na América Latina, o que há de comum e o que há de diferenças, especialmente no campo da comunicação. Minha avaliação não é só a parte legal, mas no termo do uso dos meios de comunicação nesses países. Daí, após fazer toda essa comparação da legislação nos 20 países, eu me debrucei em três casos, que foi a última eleição brasileira, que, evidentemente, por estar aqui, eu pude acompanhar, gravar todos os programas de televisão, acompanhar os jornais também, diariamente, e daí acompanhei por internet os jornais do Chile e da Venezuela, bem como a propaganda de televisão. O que te chocou mais nessa experiência de ver três culturas diferentes e também fazer um cotejamento entre os 20 países? O que foi mais surpreendente? Olha, na verdade, a gente percebe muitas similaridades. Na questão, quando se fala de política, a legislação na América Latina, existe muitas similaridades nas histórias dos países latino-americanos. todos vêm de uma história de que são colônias, nós que somos a única colônia portuguesa, mas todos foram colônias, passaram, grande parte dos países, passou na década de 80 por uma ditadura. Então, há um cenário muito semelhante e vai chegando nos anos 80, em que estão se redemocratizando. Então, há uma semelhança na questão legal. Então, a gente vê muitas proximidades. Nós vimos uma coisa muito interessante, que, diferente de outras regiões do mundo, todos os países na América Latina são presidencialistas. Não tem só o Haiti que tem semipresidencialista. Mas, então, já há uma similaridade que, acho que, revela a própria cultura na América Latina. Se você pudesse fazer uma interpretação da mídia, chilena, brasileira e venezuelana, quais são as características de cada uma delas? Olha, eu selecionei aqui no Brasil, para esse trabalho, acompanhei apenas os jornais de Arafolha e o Estado de São Paulo, por serem os mais representativos, em termos de tiragem, em termos também de abrangência nacional. No Chile, eu acompanhei apenas o Mercúrio e, na Venezuela, o Universal, porque não dá para a gente acompanhar todos. São os maiores jornais, são os jornais que têm princípios, seguem os rigores dos princípios jornalísticos. Então, tem muita similaridade. Mas, o que a gente percebe que é comum é notícia, em termos de campanha, muito o que um diz do outro, o diz que diz. Não há tanto, muito similar, a falta de espaço para discutir propostas políticas. Então, as propostas estão sempre em um segundo plano, não é a coisa mais importante. E, sim, o que me chama a atenção, no caso brasileiro, é que mais de 50% das matérias jornalísticas se referem a ataques. Fulano, denúncias, escândalos. Então, contribui para um clima sempre de... Parece o complô, né? Como falo dos mitos políticos, o complô é um tipo de um mito que a imprensa, isso nos três países. Você... O livro tem quantas páginas? Deixa eu ver. Duzentos e noventa e trezentas páginas. E você dividiu o capítulo um, dois, três, cinco, considerações finais, etc. e tal. Qual foi a... Quando você examinou o cenário político desses países, você... Qual foi o critério que você usou para poder transformar esse tema vai no capítulo um, esse tema vai no capítulo dois? Qual foi a metodologia que você usou? Eu trabalhei, assim, o primeiro capítulo foi criar esse panorama da democracia na América Latina. Então, foi esse estudo comparativo dos 20... Até definir o que é a América Latina. Então, eu começo o primeiro capítulo com essa definição, que todo mundo... O censo comum, muitas vezes, atribui a América Latina a tudo que está abaixo dos Estados Unidos. E não é bem assim. A América Latina não engloba, por exemplo, as ilhotas do Caribe, tem a característica de linguística, que são de línguas latinas. Então, mesmo aqui na América do Sul, nós temos as guianas que estão fora. Então, eu começo o livro com esse panorama, o que é a América Latina? E essa avaliação da legislação e como funciona. Como funciona, na lei, uma campanha eleitoral nos 20 países? Então, existe bastante semelhança, exceto Cuba, que Cuba não tem eleições diretas. Mas, fora isso, a gente vê, nesse início de século XXI, ainda estamos no início, um cenário diferente do século XX. Houve muitas mudanças. Novos países, grande parte desses países que saíram da ditadura, eles reformaram suas constituições e, nessa reforma, buscando mesmo os princípios da democracia. Em que medida a globalização prejudicou politicamente ou favoreceu, na sua visão, esses países que você estudou? Olha, são todos países que estão globalizados. Venezuela, Brasil, nós estamos num mundo globalizado e todos, então, têm uma dependência dessas relações internacionais. Mas, o que a gente percebe, pelo menos durante as campanhas, há uma busca de identificação, na propaganda eleitoral, das questões nacionais, da cultura, a busca da cultura local, a valorização da cultura local e a valorização dos nacionalismos mesmo. O período de campanha é um período em que, na propaganda de todos os candidatos, se valoriza muito essa questão da nacionalidade. num capítulo que você... Do patriotismo, né? Patriotismo é importante. Um dos capítulos que você se refere, os mitos da propaganda e os mitos do jornalismo. Qual é a diferença entre esses dois mitos? Na verdade, o que eu trabalhei são os mitos políticos. Procurei identificar de que maneira a propaganda e o jornalismo contribuem ou não para reforçar mitos políticos. Então, eu parto da definição de mito clássica, né? Mito é toda narrativa que se vale não só de informações racionais, mas apela para o emocional. Então, nós vamos ter na política três grandes categorias, que seria o mito do complô, que é o discurso em que se coloca sempre o outro como o inimigo, o mito do herói, que é o discurso do herói, que é o típico, como nós tivemos o salvador da pátria, que foi o tipo de discurso que o Collor usou na sua campanha, né? E o mito da idade de ouro, que é construir ou um passado saudoso ou um futuro brilhante. Então, tanto a propaganda, a campanha, o discurso político, ele vai trabalhar nessas três linhas diferentes. E a gente sente diferença nos três países. Você acha que a imprensa e os jornalistas trabalham com o conceito de mocinho e bandido? Trabalham. Não tão... A gente não pode colocar as coisas de modo tão categórico, né? Um faroeste. É, mas, assim, acentua o... Ao noticiar, muitas vezes, não fatos, mas opiniões. Fulano acha isso de ciclano, ciclano diz isso de beltrano. Ao noticiar, transformar em fato, dar vozes para opiniões variadas, fica no tom mesmo, contribui para esse tom do complô. Você acha que a fofoca tem influência nas eleições? Ah, tem. Tem. Muita? Muita influência. Porque o que... Mais do que... Independente de ser fato ou não, ter tido aquela visibilidade influencia no que as pessoas pensam dos candidatos. Então, independente se é verdade ou não, se vai ser apurado, só os fatos de ter sido veiculado, a visibilidade que se tem para essas denúncias e coisas, elas acabam interferindo no que... Alimentando as rivalidades e as opiniões das pessoas. Você, com esse trabalho de campanhas presidenciais, você imaginando o passado do Chile, da Venezuela e do Brasil, os teus países não tiveram estadistas importantes antes e hoje tem figuras públicas e não são tão, vamos dizer, tão respeitadas pela opinião pública? Olha, são histórias diferentes, né? Cada um tem uma história e cada um caminhou para o momento, para uma direção, né? Mas não vejo, assim, que agora estão os políticos... Se a gente pegar, no caso, a eleição que eu estudei da Venezuela foi a do Hugo Chávez. Uma figura que teve uma grande importância... Foi eleito democraticamente. Foi eleito. Teve mais de 12 eleições. Ele participou e sempre... Venceu todos. Venceu todos. Então, a gente pode dizer que, por mais centralizador, mais crítico se tenha, foi prevalecer o regime democrático na Venezuela, né? Então, o Chávez, eu acho que tem uma figura das mais proeminentes, né? Tanto que teve... Tanto que ameaça... Tanto a sua importância é que os seus adversários tentaram dar um golpe. Lendo os jornais chilenos e venezuelanos, você aprendeu a ver com senso crítico a imprensa brasileira ou não? Eu acho que já busquei, mesmo acompanhando, como o princípio mesmo de criar um distanciamento, então, eu já tinha lido os jornais como leitora, né? Voltei buscando esse distanciamento. É óbvio que era impossível uma total imparcialidade, né? Mas busquei ler como se estivesse lendo um jornal de outro país, sem a emoção que sempre, que cada um de nós tem, né? Então, eu busquei esse distanciamento na leitura dos veículos brasileiros, como também dos estrangeiros. O grande Cláudio Abram, o jornalista que criou a Receita Editorial do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, tem um livro chamado A Regra do Jogo. Nesse livro, A Regra do Jogo, ele faz constatações e publica algumas das suas colunas publicadas em vários lugares. E, por essa análise, ele demonstra o seguinte, que o jornal é feito por jornalistas que devem ter em mente que a opinião do patrão equivale. Em que, em alguns momentos, há uma convergência de opiniões entre o patrão e o empregado. Essas convergências são episódicas, são conjunturais. Aconteceu isso em certos momentos da política brasileira e em outros não. Nós vivemos hoje um momento deste, em que a imprensa brasileira acha que o bandido é o Lula e a Dilma. E o mocinho é o Fernando Henrique e o Aécio Neves. Como é que uma pessoa, em sã consciência, pode pensar e retirar desta briga provinciana dados de realidade que possam melhorar o seu voto? O senhor diz em relação ao eleitor. O eleitor. Eu acho que é fundamental, eu acho que nesse sentido o meu trabalho buscou desmistificar esse discurso jornalístico, porque você coloca claramente que existe já esse posicionamento. Mas nós, no dia a dia, temos dificuldade em perceber o que está por trás. Quais são as intenções e a posição dos veículos? É fundamental, então, eu acho que é como se diz, criar uma educação para ler a mídia. Então, eu acho que o meu trabalho busca justamente, queria desmistificar para contribuir para que o leitor, o espectador, possa perceber as intencionalidades, a gente pode dizer que está por trás. No início do programa eu falei que o legado dessa Copa pode ser, pode ser ou deverá ser, a descoberta pelo brasileiro da América Latina e a América Latina dos brasileiros. nenhum jornal brasileiro, a não ser o jornal Globo do Rio, tem um acordo com 25 jornais da América Latina que eles publicam entre si matérias relevantes, locais ou internacionais, que sejam boas para esclarecer a visão de mundo dos leitores. O Estado de São Paulo e a Folha não fazem isso porque não têm interesse. Você acha que essa integração que você buscou tem permitido com que as pessoas possam ler livros, buscar culturas que elas não estão acostumadas? O exemplo da Bachelet no Chile, que volta ao poder nesse momento, numa situação diferente, tendo que administrar a reconstrução do país, que o ex-dono da LAN Chile, o da TAM LAN, que é o ex-presidente, Sebastião Pinheiro, que era o dono da empresa de aviação que comprou a TAM brasileira. Nesse momento, o dono da TAM se mexe lá embaixo da terra porque nunca pensou acontecer isso, mas aconteceu. Então, essa mudança movediça do Chile, como é que te permitiu olhar? A Bachelet foi eleita em uma outra conjuntura, depois ela perdeu e ela ganha novamente com outras articulações. Isso que é muito interessante, que eu acho que foi um acerto, quando eu escolhi o Chile, foi justamente... Por que o Chile? Justamente que era um país que vinha de 20 anos de governo, a concertação, uma coalizão de centro-esquerda. Bachelet termina o seu governo com mais de 80%, só superado pela aprovação do Lula, mas ela tinha quase uma aprovação como a do Lula, no Chile, e não faz o sucessor, que já tinha sido, inclusive, presidente. Quem ganha é a direita, com Sebastião Pinheiro. Então, esse movimento que a gente viu na América Latina, vários governos progressistas sendo eleitos, e, de repente, o Chile, que já estava com uma trádea, porque tinha 20 anos no poder, de repente vai para a extrema-direita. O que aconteceu no Chile, né? E é muito curioso que foi... Toda a campanha que a gente vê da concertação foi uma campanha, a propaganda retrógrada. Falava de um mundo, de um passado, de volta, tal. E a campanha do Sebastião Pinheiro, com muito mais recursos, tecnologicamente também falando, em termos estéticos, uma campanha muito superior e que mobilizava a emoção. Então, os desejos de um progresso, da internacionalização, ele envolvia, era um discurso altamente envolvente de promessa de um mundo melhor, que é o mito da Idade do Ouro, de crescimento, de enriquecimento. E ele, como empresário, era um exemplo de... é possível enriquecer. Então, o Chile vai para a direita, mas depois percebe que não era bem assim, né? O sonho não foi... tanto que volta agora a Bachelet ao poder. O que o derrotou foi aquela tragédia dos mineiros que ficaram embaixo da terra durante muito tempo. Mas eu achei que aquele episódio foi muito positivo para ele. Não, foi positivo no momento. Para ele. Para ele, naquele momento. Mas, no decorrer do governo, aquilo começou a ter um outro envolvimento, complicou, depois os estudantes foram para a rua. Por causa da educação. E aí, complicou tudo. Ficou uma situação... um samba do creme doido, como dizia o saudoso Sérgio Porto. Olha, são 16 horas e 28 minutos. Eu vou fazer um pequeno intervalo, porque a Kátia Saizi precisa tomar fôlego, tomar água. E, na volta, vamos voltar a falar de campanhas presidenciais. O livro que ela está lançando pela editora Mídia Lins, que assambarca as campanhas presidenciais de Brasil, Venezuela e Chile, e procura um olhar diferenciado sobre o que acontece na América Latina, sobre a democracia, e quais são as regras que estão sendo cumpridas e não cumpridas. Voltamos já com visão plural. Tchau. 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 Em toda a tua carreira, existe alguma música que... por uma história, por uma inspiração, é a que te toca? Olha, eu tenho várias músicas, em momentos diferentes, situações diferentes, que eu... Depois é que eu me tocava, sabe? Eu sempre fui eletrista. A gente tem... Eu e Dominguinhos, temos quase 30 músicas. Nossa Senhora. Em parceria. Mas todas as letras são minhas. Onde tiver letras são minhas. Porque ele era excelente fazendo melodia, mas fazendo letra ele não tinha cabeça para isso. Então, ele me dava o tema, às vezes. Eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre preconceito. Aí eu fiz para a Emílio Santiago gravar. Ele disse, Então, gente, onde falar de preconceito, que na cor da minha Oscarita atua, indecisão, descrevi. Aí ele disse, eu queria falar sobre Gal Costa, aquela moleza dela. Aí eu fiz dengo da Bahia. Então, sempre eu fui boa nesse negócio, né? Mas tem uma letra que ele também gostava muito. E eu acho que as pessoas gostam muito. E eu acho que, às vezes, eu ficava pensando, será que fui eu que fiz? Mas é que eu acho que a gente nem faz nada sozinho. Eu acho que a gente sempre tem uma entidade que trabalha em conjunto com a gente. E a gente é porta-voz. Né? Desse sentimento. E ele estava viajando, acho que com a Gal, na época do show Índia. E ele ficava muito fora, né? E eu ficava com muita saudade. Apesar de que ele ligava todas as noites, quando acabava o show, ele ligava. Porque naquele tempo não tinha celular. É, imagina, imagina. Então, quando ele voltava para o hotel, no fim da noite, é que ele ligava para mim, madrugada, para dizer como foi o show, para a gente conversar. E duas noites ele não ligou, eu fiquei com tanta saudade de ouvir aquela voz caliente no telefone. E eu comecei a botar umas fitinhas lá no gravador e pintou uma melodia lindíssima. E foi contrato de separação. Aí eu comecei fazendo, olha, esta saudade que maltrata o meu peito. É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar. Ela vai me consumindo lentamente. Ela brinca com o meu peito e leva sempre a melhor. Eu quis fazer com ela um contrato de separação. Negócio então a aceitar. Sorrindo da minha ilusão. Só tem um jeito agora é tentar de vez me libertar. Brigar com a lembrança para não mais lembrar. E eu acho que essa letra ganhou toda a minha história. Eu acho que eu fui muito feliz. E naquele momento realmente eu estava com muita saudade. Você vê como dá ibope, você gosta de saudade? É. Agora, faz um tempo que ela está aqui com esse olho marejado, com esse olho emocionado. Você é fabulosa, viu? E esse amor que você viveu, eu diria que poucas mulheres tiveram oportunidade de viver. Não é? Foi muito bom. Eu acho que às vezes as pessoas ficam falando, conversam com mim. A minha sobrinha mesmo, ela fala assim, ah, eu nunca vi uma pessoa falar tanto no ex-marido, no ex. Eu falei, Rosinha, por que você não viveu um momento intenso como eu vivi, né? E eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Deus coloca na vida da gente as pessoas necessárias para o nosso crescimento, né? Para a nossa felicidade. E eu tive essa oportunidade de conviver com esse grande artista, né? Que ele tem uma sensibilidade musical enorme. Eu considero ele o músico do século. Por ele tocar um instrumento que até um tempo não era tão simpático, né? As pessoas. E difícil, que é muito difícil tocar. E ele ser considerado um dos grandes do mundo. Do mundo. Né? Ele não teve escola para aprender música, porque ele era ruim de matemática. Ele não gostava de negócio de... E música é matemática, né? Então, ele teve um mestre, o Orlando Silveira, que deu algumas aulas para ele, tentou passar um negócio de... De letra. De pautas. Ele falou, não ensina mais ou menos no macete. Quer dizer, ele aprendeu com interesse e também, olha o talento que já nasceu com ele, né? Sim, com certeza. Então, ele foi muito importante. É. Agora, para a gente encerrar, muito prazer em conhecê-la, Anastácia. E olha, eu sei que você costuma ir lá no Andrade. Vou lançar, inclusive, meu CD de 60 anos de carreira. Quem não conhece, é um restaurante de comida nordestina e tem alguns forzeiros muito bons, como o Zé do Louro. É, o Zé do Louro, é. O Zé do Louro. E essa semana eu estive por lá. Vou também lançar no Canto da Ema, que é uma casa para forró para jovens, né? Os jovens dançam forró a noite toda. Enfim, me aguarde, que eu tenho um monte de novidades. E nós vamos acompanhar. Até mais, internautas. Sim, meus amigos. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira. E estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar. Nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, sou aqui na TV da internet. Tchau. 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 Então, eu acho que é importante, inclusive, mostrar outras opções para o eleitor, que pode até não concordar, mas que há outros caminhos na política. Então, essa diversidade, acho que acaba enriquecendo e nos dá mais novas alternativas para pensarmos na sociedade que queremos. Você examinou um pouco a eleição para o legislativo também ou não? Não, eu trabalhei só... Você deixou o legislativo de lado? Não deu, dessa vez não. Não deu. E qual o seu próximo projeto? Eu tenho pensado acompanhar as eleições desse ano. Esse ano vamos acompanhar de perto. Provavelmente, me chamou muito a atenção a mudança que tem no cenário algo muito similar entre o Brasil e o Chile, que foi a Marina Silva, que saiu nas pesquisas baixíssimo e termina com quinto dos votos. O mesmo fenômeno acontece com o candidato Marco Minamini, no Chile, que sai de traço e chega a um quinto dos votos, e candidatos que se dirigem a camadas mais jovens com uma proposta de um novo modo de fazer política, questões de sustentabilidade, de engajamento do jovem e uso de redes sociais. Então, são os candidatos que mais... Não foi tempo de televisão, a Marina tinha um minuto e pouco, contra dez minutos da Dilma e contra quase oito do Serra. Então, não é o tempo de... O que a gente vê, o que a gente percebe agora, é que me chama mais a atenção não a vitória da Dilma ou a vitória do Pinheira, no Chile, mas chama a atenção que nós estamos com um cenário em transformação, movido por... Revela-se um quinto de votos no Brasil e no Chile, revela uma insatisfação com a política tradicional e uma busca de novos caminhos. E essa mobilização que não vai se dar somente pelos meios tradicionais de comunicação, TV ou a propaganda oficial em televisão e a cobertura jornalística. Então, temos um cenário que está mudando. Você, ao analisar a campanha política, as últimas, você analisou cinco anos, não é? Você pegou a eleição da Dilma, do Dula também? A Dudu Lula tinha feito, estudado, quando fiz o mestrado, de 2002. Acompanhei, foi a meia... Quando você acompanhou a última eleição, você acompanhou, esmiuçou a linguagem da propaganda de cada um deles. Isso. Qual a diferença substantiva entre o apelo eleitoral da propaganda dos candidatos da última eleição? Olha, o que sinto assim... Que era o Serra, a Dilma, a Marina... A Marina, que pegou em terceiros. Já tínhamos nove candidatos, né? O que a gente vê claramente, assim, no discurso, em termos discursivos, fazendo uma análise do discurso dos candidatos, é que todos falam sempre em eu, né? O que eu farei como ator é focado no eu e se dirige a um tu eleitor, a você eleitor. Os candidatos ideológicos, PSOL, PSTU, PCO, eles têm um discurso ideológico, né? Então, apregoando uma nova sociedade e, então, não é vote em mim, é vote no partido. É o partido que é a questão mais importante. E o discurso da Marina, que foi um discurso, não eu, mas um discurso do nós. Nós, partido, nós, junto com nós, brasileiros, que foi um discurso similar ao do Lula em 2012. O discurso do Lula na propaganda é o único que trabalha o nós inclusivo. Até o slogan do Lula era, não era vote em Lula, era eu quero Lula presidente, era a perspectiva do eleitor. Então, cria outros sentidos mesmo, né? Então, o da Dilma não seguiu essa mesma linha, que o do Lula, que era o nós, né? O nós dirigindo para o nós. O da Marina, sim, e que gera uma identificação entre o emissor da mensagem e o destinatário. Então, esses atores, o nós se dirigindo a nós mesmos, cria uma identificação e gera um sentido, então, de participação. Você estudou redes sociais, mas, na época, ela não tinha a abrangência que tem hoje. Você acredita que, nessa eleição de outubro próximo, as redes sociais vão ter uma importância fundamental? Eu não posso dizer que vão mudar a rede social, como se disse, que foram as redes sociais que elegeram o Obama em 2008, né? Não é bem assim, né? Teve muito dinheiro, gastou muito em campanha, porque nos Estados Unidos se paga a propaganda, diferente daqui do Brasil. Mas, eu acho que é um novo cenário e que as pessoas estão mais engajadas. Então, hoje, nós temos, cada Brasil está crescendo de maneira exponencial o acesso à internet. Então, hoje, as pessoas têm celular. Nós temos mais celulares do que habitantes no Brasil, né? E cada habitante tem dois ou três celulares. Dois ou três celulares com acesso. Então, eu sinto que, uma tendência que eu já tinha percebido quatro anos atrás, me parece que, neste ano, nós teremos um outro cenário, que não vai ser definido apenas pela televisão e pela imprensa tradicional. Os próprios eleitores vão estar mais ativos, se comunicando, trocando informações. Então, é fundamental, sim. Há uma pesquisa do IBGE, recente, do IBGE, não, desculpe, do Tribunal Regional Eleitoral, que os jovens não se inscreveram. Foi baixíssima a inscrição de jovens para votar em outubro. Você acha essa questão dos jovens estarem não tão engajados na eleição que pode prejudicar a, vamos dizer, a limpidez da eleição ou não? É uma pena isso, né? É uma pena. É uma pena, porque são os jovens que já revelam, então, que está uma decepção, uma descrença com a política e que isso, com certeza, vai, não que vai prejudicar a democracia, né? Mas não vamos ter uma eleição tão forte como... Estamos caminhando, nós estamos ainda saindo... Se a gente pensar que saímos de uma ditadura em 1985, nós estamos ainda aprendendo a viver democraticamente, né? Então, seria muito interessante a presença dos jovens que agregariam mais valor, exigiriam, inclusive, dos políticos tradicionais, uma postura mais atenta com seus anseios. Então, é uma pena que isso não esteja acontecendo, mas eu acho que é também um alerta para os políticos que precisam, então, se dirigir, ouvir mais os jovens para poder... O que revela, portanto, que, então, a política, do jeito que está sendo feita, ela não está sensibilizando, o jovem não se sente interessado em participar dessa política. Então, precisamos ouvir esses jovens. Você acha que a política assistencialista ainda tem influência no fazer política no Brasil hoje? Olha, sim. Acho que faz parte de uma tradição nossa. Deve-se mudar, mas é questão cultural. Então, acho que precisamos engajar mais os eleitores, mais os jovens, para se construir um novo modelo de política, inclusive. A ausência dos jovens, eu acho que revela essa insatisfação com o modelo atual. Então, nós temos que ir aperfeiçoando cada vez mais. Então, vai ser com a participação. O Brasil continua dividido em capitanias hereditárias. Fulano de tal, político tal, dono da televisão, dono do jornal, e você nunca sabe qual é a verdadeira raio-x da situação. É sempre maquiado. Talvez o José Sarney faz política daqui de 50, não vai deixar de fazer política, os jornalistas estão bobeados, ele não vai se candidatar, mas vai continuar fazendo política, porque é um homem que não vive sem a política. Ele e vários políticos. Fazer política é um ato importante para qualquer cidadão. E aqueles que fazem política, com P maiúsculo, minúsculo, não deixam de fazê-lo. Mas o fato do Brasil ser uma federação real e uma capitania hereditária também real, isso influencia o teu trabalho ou não? É, o que eu busquei identificar justamente é que não é uma realidade exclusiva do Brasil. Os grupos midiáticos, que são propriedade de famílias, acontece a mesma coisa na Venezuela, no Chile, no México, em vários países, são grupos. Por isso que são grupos que têm interesse, são empresas, e que estão não apenas na televisão, mas nos jornais. Então, tem um domínio, um amplo domínio das redes de comunicação. E isso, sem dúvida, que interfere no que é veiculado, no que é veiculado. Mas isso não é uma realidade exclusiva brasileira. Isso acontece em outros países também. Você falou no primeiro bloco que, quando você pesquisou os temas, você viu sempre aquele tema, mocinho bandido e escândalo. Então, isso aí move a imprensa de maneira tal que ela acaba criando um disse-me-disse que influencia o voto, influencia a exposição dos candidatos, e os candidatos tendem a responder da entrevista. Não, eu não fiz. Estão falando que é o caso de que o filho do Lula é dono do Friboi, porque é mentira. O dono do Friboi é o marido da Tiziane, que é apresentadora da TV Bandeirantes, um grupo de Goiás. Mas quem espalhou isso foi um cara, o Chico Brasiano, o filho dele, dentro do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Então, todo mundo acha, você ouve na rua todo mundo dizendo, ah, o filho do Lula é dono da Friboi, o que é mentira. Então, num país em que a mentira não tem calça curta, como é que você pode fazer uma campanha política em que não seja privilegiado a visão e os interesses da alta cúpula da mídia brasileira? Eu acho que esse é o desafio dos candidatos mesmo, porque ainda o diz que me diz prevalece ainda na imprensa. E isso é um desserviço para a democracia. Então, ficamos nos boatos que acabam se tornando verdades, porque depois de tanto falado, um falou, saiu uma notinha no jornal e isso acaba virando uma bola de neve, os candidatos sérios vão acabar ficando vulneráveis a ter que ficar apenas se defendendo. Então, eu acho que é um desafio nosso. Nós, como eleitores, como leitores de jornais, como consumidores da informação midiática, nos cabe buscar cobrar também de queremos saber a verdade, porque a informação jornalística deveria não servir para fazer as melhores escolhas, saber as verdades, mas se atentar aquilo que não é só circulação de boataria, que acaba prejudicando. Por outro lado, pelo levantamento que eu fiz, mais de 50% de matérias são sobre ataques, denúncias, mesmo na apuração, a pessoa que disse isso, disse aquilo. E o que a gente vê é que, desses ataques, no caso, a Dilma foi alvo de 80% dessas matérias de ataque e isso não impediu a sua eleição. Então, a política vai além do que os jornais falam. O voto ainda vai além. Olha aqui, para terminar, o tempo está esgotando, são quase 8 para 5. O Mercúrio, que é o jornal, desculpe, é o Universal na Venezuela, era um grupo econômico que estava a favor do Chaves durante um certo tempo. Depois mudou. E agora, com o desastre do Maduro, ficou embaralhada a situação. como é que você vê esse quadro novo na Venezuela após os seus estudos? Olha, o que se tinha, eu terminei, o Chaves ainda estava vivo, eu acompanhei a eleição dele de 2006, todo o discurso, e que na Venezuela, o que a gente vê, ou amam, ou odeiam o Chaves. Então, ele é o herói, salvador da pátria, para alguns, e para os outros, ele era o inimigo público número um. Mas era uma figura que dava o sentido de identidade para a nação. Maduro não vai, jamais conseguir, não tem o mesmo carisma que o Chaves tinha. o Chaves tinha um programa de televisão, que é o Alô Presidente, que era um programa em que ele conversava com as pessoas, e ele valorizava as pessoas, as pessoas, ele chegou a ter programa com duração de oito horas. Estilo do Fidel Castro. Estilo do Fidel Castro. Mas um programa que, quando a gente assiste, altamente carismático. Uma figura que, altamente carismática, então, o Chile, a Venezuela, ao perder essa figura, sobrou só os que odiavam o Chaves. Então, não tem mais o contraponto. É muito difícil. Perdeu-se a... Porque lá na Venezuela, diferentemente daqui do Brasil, a campanha foi focada. Ou o Chaves, o Chaves é o herói, ou o anti-herói. Então, era... Agora, uma curiosidade, nosso programa está chegando ao final, eu devia ter pensado nisso antes, que sim. Por que você não estudou a Argentina? É fôlego mesmo, né? Por falta de fôlego para dar conta. Eu fiz um recorte temporal. A Argentina era um... dos interesses, mas não teria fôlego até para cumprir o prazo do doutorado. Mas a Argentina está no... Está no... Na lista. de conhecer melhor. Até por causa dessas relações da Kirchner com a imprensa é algo bastante interessante. Bem, nós estamos, então, terminando a entrevista com a Kátia Circi. E ela escreveu esse livro, Campanhas Presidenciais, que a editora Mídia Lins está lançando. Se você quiser aprender sobre os bastidores da campanha presidencial, se quiser entender como a imprensa manipula as informações, como o dia fulano é bandido, no outro dia ele vira herói, você tem que aprender com esse livro. Exemplo Louró volta na próxima sexta-feira, às 16 horas, um bom final de semana e seja o que Deus quiser. Muito obrigado. e seja o que Deus quiser. e seja o que Deus quiser.